E aí, vamos mostrar aí pra todo o Brasil inteiro, pra todo mundo que vocês são farda Ninguém parado aí, então Disposição, disposição Penso no que faço, no que fiz e no que vou fazer Hoje o seu retrato só me mostra o que eu quero esquecer Você! E quando o sol se for a luz, indicará você pra mim Foi! E passa o tempo E tudo passa, passa a solução Sempre saio a noite, a noite sempre deixa a sensação Quando o sol se for meu, ou onde você for Quando o sol se for a luz, indicará você pra mim Quando o sol se for meu amor, ou onde você for Quando o sol se for a luz, indicará você pra mim Sim! E eu fico a te esperar Diz aí! Não me canso de tentar Eu não quero entender É com vocês! Não me canso de tentar Não me canso de tentar E quando o sol se for a luz, indicará você pra mim E quando o sol se for a luz, indicará você pra mim E quando o sol se for o sol se for a luz, indicará você pra mim Foi! 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 Muito obrigado de coração aí a todos vocês Parabéns ao fã clube do Brasil aí fazendo dois anos hoje com a gente Rapaziada aí do sul, rapaziada de Minas Espírito Santo Rapaziada de São Paulo Campinas! Rio de Janeiro Minas Gerais Tá todo mundo aí, rapaziada do Nordeste, do Sul, de todo lugar Muito obrigado por terem vindo essa noite aí E terem compartilhado com a gente um momento tão especial da nossa carreira Estamos aqui em Campinas, como prometemos anteriormente Pra dizer mais uma vez Pra quem quiser ouvir Que vocês são foda! Viva o Rock'n'Roll!